Isso que significa esse refratário. Quando você falta de ano no colégio, você fica com o quê? Repetente. Se você falta no ano do serviço militar obrigatório, quando você tem que se apresentar, você se torna um refratário, beleza? Inclusive, eu fui um refratário, servi como refratário, beleza? Mais pra frente eu faço um vídeo aí falando pra vocês sobre isso aí. E ficará sujeito às penas previstas na lei do serviço militar. Ah, Faria, isso quer dizer que se eu não for, eles vão vir me buscar em casa? Não, cara, não significa isso aí, beleza? Rapaziada, quando você se torna refratário, quando você tá com pendência no serviço militar obrigatório, você fica muito limitado. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui pra vocês, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso aí.